E aí galera, beleza? Estou aqui pra mais um vídeo com vocês e estamos aqui pra mais um episódio da nossa série Mundo Perfeito. Pra vocês que não conhecem, essa daqui é a nossa série Sobrevivência no canal. Eu passei muito tempo sem trazer ela aqui no canal, acho que eu passei quase um mês aqui sem trazer nenhum episódio dessa série porque ela não tava indo muito bem, tá ligado? Mas vamos voltar com tudo aqui, com essa série Sobrevivência, porque a gente tem bastante coisa pra fazer e hoje a gente vai começar a saga de zerar o Minecraft, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ir atrás aí dos Endermen lá e tal, pra conseguir o olho do fim a gente também vai ir lá naquela farm de Blaze que a gente fez e a gente vai pegar aquele pó de Blaze enfim, toda essa saga que a gente tem que fazer pra conseguir terminar o portal lá, colocar todos os olhos do fim lá no portal e pra gente conseguir finalmente zerar o Minecraft aqui na nossa série, beleza? E antes que vocês perguntem, quando a gente zerar o Minecraft aqui, não vai ser o fim da série, beleza? Tipo, quando a gente zerar, é só um zeramento mesmo, só ali matar o Ender Dragon e tal mas não vai ser o fim da série. Então agora, vamos logo pro vídeo, chega de enrolação. Então galera, como vocês podem perceber eu tô aqui com os botões invisíveis, né? A tela tá bem mais limpa, tá bem mais legal aí eu preferi deixar assim, com os botões invisíveis e tal pra ficar, sei lá, ficar mais legal, tá ligado? Deixa aí nos comentários se vocês curtiram eu instalei uma textura que faz isso e que deixa aqui a tela bem mais limpa Tá galera, uma coisa antes da gente começar a fazer as coisas que a gente tem que fazer é o seguinte se você gosta dessa série aqui, deixa o seu like, beleza? Deixe seu like aí pra você mostrar pra mim que você quer mais episódios quanto mais like tiver mais eu vou saber que vocês ainda curtem essa série aqui no canal, beleza? Nossa, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mano mas agora eu quero que fique de noite eu sempre reclamo que fica de noite muito rápido, né? mas agora eu quero que fique de noite porque a gente vai ter que ir atrás de Enderman, galera mas antes, enquanto não fica de noite vamos lá no Nether e vamos lá na nossa farm de Blaze que a gente fez no último episódio que lá a gente pode pegar alguns pod Blaze e vai ser útil pra gente, beleza? então, vamos esperar carregar um pouco aqui boa, carregou e agora, a coisa mais chata que tem aqui é que a gente tem que pegar eu tenho que ir lá no vídeo e pegar as coordenadas lá da nossa farm então galera, eu fui meio que seguindo as coordenadas aqui e consegui achar a beleza, beleza? é um pouco difícil chegar aqui mas eu tenho que fazer é, depois eu vou fazer tipo um tipo um acesso mais rápido até aqui, né? mas por enquanto vai ser assim mesmo tá galera, eu não quero gastar minha pá então o negócio vai ser a gente quebrar isso daqui na mão, né? esse negócio aqui eu tenho que fazer tipo um lugar pra subir será que dá pra fazer escada, galera? olha, eu tenho bastante madeira aqui será que dá pra fazer uma escada até lá em cima? eu não sei eu acho que eu não vou gastar minhas madeiras com isso não até porque não vai dar pra fazer até aqui em cima não vai dar pra fazer esse tonelado de escada não, galera eu acho que não vai dar não nossa, eu nem trouxe comida, galera vocês podem perceber que eu tô super preparado aqui pra vir pro Nether, né? mas pro vídeo não ficar muito grande eu vou cortar aqui e vamos lá pra Fortaleza vamos lá pra nossa farm, né? nossa, tô até bugando aqui na hora de falar galera, sério, é muito difícil acessar a nossa farm lá eu acho que eu fiz ela, tipo, eu fiz ela onde dava, tá ligado? mas tá muito difícil chegar lá enfim, eu consegui chegar, mas morri foi basicamente isso que aconteceu mas como vocês podem perceber eu consegui farmar aqui 12 pó de chamas é isso mesmo? pó de chamas nossa, que tradução estranha será que é assim mesmo? mas beleza eu consegui aqui, né? esse pó de chamas e com o pó de chamas a gente consegue fazer aqui a pérola e qual é a boa notícia? que já tá de noite então, vamos atrás de Enderman antes que que a que fique de dia de novo vamos ver se a gente consegue achar algum Enderman aqui Enderman é bem difícil de spawnar, galera é tá ainda bem que eu tenho um Keep Inventory aqui, né? nesse mundo é o único comando que eu usei, né? que tipo, senão eu ia perder meus itens toda hora, velho vocês viram aí? eu morri lá no Nether eu ia ter que buscar, velho isso ia ser muito chato agora, a partir de agora o vídeo vai ficar um pouco escuro pra vocês mas fazer o que? eu não tenho o que fazer eu vou ter que ir atrás de Enderman e eles spawnam de noite, beleza? tá eu tô vendo que tem uma tonelada de esqueleto ali atrás mas ainda não achei nenhum Enderman então, galera é o seguinte eu esqueci de colocar aqui o número do episódio, né? eu sei que tá chovendo eu sei que tá de noite mas vamos colocar aqui o episódio 43 já estamos aqui no episódio 43 então vamos escrever aqui, ó esse é onde a gente... é o mural onde a gente escreve aí o número dos episódios, beleza? então, no caso é o episódio 43 beleza? vamos continuar esperando aqui algum Enderman é... spawnar aqui, velho eu andei a redondeza aqui da... da nossa... da nossa vila aqui mas ainda não achei nenhum será que tem outra maneira da gente conseguir? eu não sei deixa aí nos comentários se tem outra maneira da gente conseguir a Enderpeel mas eu acho que é só assim mesmo então, galera ainda não achei nenhum Enderman até porque tá chovendo, né? eu acho que os Endermans eles têm... como é que é? medo de chuva? eu não sei, galera meio que tipo... é, quando tá chovendo eles... eles tomam dano da chuva então eu não sei se eles spawnam na chuva sério, galera não faço a mínima ideia mas... eu tô fazendo aqui uma coisa que eu já prometi de fazer há muito tempo e sempre tô enrolando tá ligado? então é melhor fazer agora mesmo que é essa... tipo uma decoração aqui na nossa farm de peixe beleza? que tá muito estranha então eu vou fazer meio que uma decoração aqui enfim e depois a gente vai continuar procurando aí os Enderman então, galera é o seguinte eu vou pegar aqui e vou colocar mais uma coisa aqui no nosso museu beleza? eu vou pegar aqui qual desses discos eu pego, galera eu não sei os dois aqui tão a mesma coisa, né? os dois são a mesma coisa eu vou colocar aqui então esse amarelo aqui porque é uma coisa rara, né? um disco é uma coisa rara que a gente achou lá na mansão e vamos colocar lá no nosso museu, beleza? então já tá lá no nosso museu o outro eu posso guardar aqui em qualquer lugar mesmo eu sei que meu menu tá muito abarrotado mas o que a gente vai fazer, galera? enquanto eu ainda espero aqui os Endermens aparecerem, né? que eu acho que vai ser bem demorado eu vou aqui tentar colocar level 30 aqui nos nossos encantamentos beleza? então como vocês podem perceber eu fiz várias restantes aqui vamos ver se vai ser o suficiente pra gente ter level 30 aqui nos nossos encantamentos então, ó vamos fazer isso daqui é, já vi que não vai ser o suficiente na verdade eu tenho muitos livros aqui então eu acho que vai dar pra fazer aqui um lugar aqui pra gente encantar de level 30, beleza? então já vamos fazer isso daí pra adiantar então galera, se liga aí eu fiz essa pequena decoração aqui que não pode nem ser chamada de decoração mas eu fiz ali na nossa farm de peixe e agora é o seguinte vamos aqui é, acho que falta mais 5 instantes de livro lá então vamos colocar mais 5 instantes de livro pra gente ter é, level 30 de encantamento e isso vai ser bom porque, mano eu tô ligado que tem um encantamento que vai ajudar a gente a conseguir Enderpeel, tá ligado? eu não sei qual é o encantamento eu acho que é pilhagem mas é, se vocês souberem alguma forma de eu conseguir mais Enderpeel tipo é sei lá, de alguma forma conseguir bastante Enderpeel se vocês sabem de alguma forma deixa nos comentários, beleza? pra você ajudar a gente a ir pro The End mais fácil então estamos aqui com level 30 de encantamento deixa eu ver aqui se é isso mesmo nossa, falta lápis lazuli, né? deixa eu pegar um lápis lazuli ali galera, já peguei aqui os lápis lazuli agora a gente vai ver aqui se a gente conseguiu o level 30 de encantamento aqui, beleza? deixa eu tentar encantar isso daqui tamo com o level 30, galera tamo com o level 30 aqui, ó e o mais legal que a gente vai poder aí é por exemplo eu não sei por que por que que eu usei aqui os meus lápis lazuli mas era só pra demonstrar pra vocês que conseguimos encantar aqui de boa, beleza? então mano eu vou deixar esse vídeo por aqui porque a gente ainda tem muita coisa pra fazer eu não achei nenhum Enderman até agora eu vou caçar se eu tenho alguma Enderpeel nos baús, beleza? mas provavelmente não então a gente vai condicionar essa saga aqui de ir pro The End e mano vocês estão comigo nessa saga, né? deixa o seu like aí pra série sempre continuar vivo aqui no canal pra ter mais episódios dessa série aqui no canal e se você ainda não foi inscrito no canal e tá assistindo o vídeo até esses exatos momentos se inscreve aí pra fazer parte da nossa família dos mitos se é muito bem-vindo ou bem-vinda venha fazer parte aqui da nossa família tem vídeo de Minecraft BI quase todos os dias se inscreve aí pra você ver os próximos episódios, beleza? então muito obrigado a todo mundo que achou até aqui se não se esqueça Jesus te ama e até o próximo vídeo fui e galera a gente agora tem um desafio muito grande pela frente como é que a gente vai achar esses endermens aqui hein? meu Deus tchau